Querida amiga Flor Morena, é uma honra, um prazer, uma satisfação poder compartilhar com você essa linda moda do violeiro furacão João Mulato, né? Rosa branca perfumada. Vamos lá? Rosa branca perfumada, no olhar encantador Eu só fui feliz na vida, quando fui seu beija-flor Agora a paixão me tem, o peito se cantalou E não consigo esquecer, o tempo do nosso amor Foi companheira fiel, na alegria e na tristeza Sofria com minha dor, lutava em minha defesa Foi amante apaixonada, foi amiga com franqueza Com você a minha vida Tinha encanto e beleza Construímos nosso mundo De amor e felicidade Mais alguém sem coração Por capricho e maldade Levantou entre nós dois O muro da falsidade Com você ficou amante Com você ficou amante Com mim ficou saudade O meu coração não tem Amor por outra mulher Seu lugar está guardado Pra quando você quiser Se além da vida que tem Outras vidas Deus me der Sei que vou amar você Em quantas vidas tiver